O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, participou na tarde desta sexta-feira da cerimônia de entrega da chave da cidade ao Rei Momo. O ato simbólico marca a abertura oficial do carnaval. Apesar de estar presente, ele não entregou a chave, que passou diretamente do Instituto Candonga para o Rei Momo Milton Júnior, que há seis anos faz a declaração de abertura. No ano passado, recém-empoçado no cargo, Crivella não compareceu e evitou pisar na Marquês de Sapucaí. Com isso, se tornou o primeiro prefeito a não assistir aos desfiles desde a inauguração do sambódromo em 1984. Mas o político, que é evangélico, se defendeu das críticas. Não é verdade quando as pessoas dizem que o prefeito tem qualquer tipo de preconceito contra o carnaval. Até porque sou alvo de muito preconceito e discriminação, que entendo. E é assim desde criança, desde o tempo em que me converti. Mas não faço preconceito. Admiro, respeito, aplaudo e fiz todos os esforços que podia fazer para que o carnaval seja de muito sucesso, muito brilho, como sempre foi, como sempre será. Crivella disse ainda que o carnaval traz otimismo e esperança. Antes da solenidade, o prefeito fez uma vistoria no sambódromo. Declaro agora, oficialmente, aberto o carnaval na cidade do Rio de Janeiro!